Vem galera mais um vídeo Hashtag Bires Pai Hoje vamos fazer um vlogzinho Vamos ali na roça buscar uma lenha Através Hoje eu vou botar o som no talo Mãe também vai Ela já não gosta e eu também já não gosto da coisa E quem é que lembra desse menino aqui Esse menino era Era pequenininho nos vídeos Olha o tamanho que o menino está Agora nós vamos lá Gravar um vlogzinho Está na máquina Lembrando bem já se inscreve aí Nos ajuda, nos assiste Está limpinho e vai sujar mas assim mesmo O fundo Vamos topar o fundo de lenha Depois eu vou levar ele no poço para lavar por baixo Porque está muito, muito, muito encardido Por causa da chuva Estava chovendo muito Olha o cachorro, o cachorro Fega É doido, mano, toda vez que vai sair essa confusão Essa demora de todo mundo, moço Você vai quebrar essa porta ainda O dia que você arrancar, você vai levar ela para casa Eu mandei ela lá na cadeira do Hulk Lá da velha Precisa do pendrive Vem aqui com uma aí, ó É o que? É o que? Tem que eu se zoar daqui, meu pé Pega aqui, você bota água no filtro lá, ó Bora, gente Ó mãe, onde é que está com o pé? Moço, você quer dirigir, você fala Você quer dirigir, você fala Ela está com o pé ali numa coisa Fala, Jorge Olha o Marcelo aí Olha a broca, Marcelo Ele chegou, ninguém saiu no fundo Então você pode ir ficar lá, porque Se eu ir agora, a gente vai demorar para ir para lá Para o roça E eu encarregado de lenha para lá, também não dá Mas você não vai dar ânimo Não vai dar ânimo Não vai dar ânimo Senhora da tosinha Eu já vou vindo da cachoeira, meu patrão Amor, meu filho Amor, meu filho Eu amei Era para bloquear, eu liguei Era para te odiar, eu amei Era para ser ruim, mas eu achei gostoso A forma feia que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar má Eu vou me dar má É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente A terra é diferente E de todas as bocas Deixa barbaixo, senão a caverna explodir atrás O menino daqui a pouco dorma aí Tem que botar o trem alto, porque senão os meninos dormem Vê se lá que tá mais que tá chuva, mas tá pra chover Tá mesmo, não parece? Pneu vazio, parece E agora? Tá um pouco vazio mesmo Dá para chegar lá? Dá para chegar lá? Dá Dá para eu ter enchido o pneu outro, mas acabei esquecendo E com a bomba do seu pai não é isso não? E pai tem bomba aí, mô? Ele traz Ele traz a bomba aí, ó Tem a minha primeira bicicleta Aí eu vou fazer a manobra ali em cima Olha o outro arruela Tu queima agora Galera, sabe o que que eu tava pensando? Eu tava pensando de plotar esse carro Todo de preto fosco E fazer as faixas Branca Porque vai ter o encontro de carro antigo É... Em Mucuge E eu tô querendo ir Só que eu tô querendo ir já com ele Diferente, né? Personalizado Aí tamo aqui já, ó Fizemos a manobra Tamo descendo aqui a roça aqui, ó Do meu pai Até que a gente Compre o cabo de aço pra Colocar, né? No freio de mão Enquanto a gente não compra A gente utiliza A... O freio, né? Manual Que é... Freio mão da pedra Freio manual Eu gosto É... É... O dia que eu vi esse carro Todo pintado, hein? Rodão Todo bacana Tem... Tem males que vem pro bem Teve uma vez que... Não sei se eu já falei isso aqui nos vídeos Que uma vez o carro Como ele não tava com freio de mão Ele desceu Bateu bem no carro da... Da mulher Aí eu tive que pagar o prejuízo 5.700 reais Ó pra tu ver A galera também ajudou, né? Lá do Instagram, lá Aí... Depois pagou o prejuízo É... Eu ganhei dois pneus novos também Esses dois pneus Traseiro aqui, ó Que é igual Dois pneus novinho traseiro Aí eu vou depois botar os dois da frente Igual os traseiro também, né? Quer trouxer a bomba aí, não? Não Ah, trouxe Ai! Maria Tô nem mais aguentando Passar embaixo de uma cerca Vou lá pegar lá o que tem logo lá E botar aí, mano Tá plantando o que aí? Pegando uma xixi Uai, meu Deus Tomei um susto, ó Sai daí, menino Oxi Nossa, tomei um susto Quando eu olho onde é que o menino tá, mano Que... Que é bacana demais na roça do meu pai Casinha Bacaninha Só lembrando, viu, galera Se inscreve aí Nos ajuda Nos assiste Vamo lá ver mãe catando Tem que falar, né? Cresceu-me esses limãozão, mano É Aqui sim Tô vendo Aí, galera Moço, a roça é bom quando chove, viu? Uma fartura cheia de milho De cloro Aqui uns tempos com meus milho assado Ó Ó Aqui é uns pés de coentro É Aí, ó Tá vendo, galera Como é que é Na roça A fartura Pensa num lugar que eu gosto É roça Roça eu gosto Eu gosto Ó Machixe aí, ó Manga A casa aí, ó Demorou Papai Mas mãe Construir essa casa aqui, ó Mas construiu Fé em Deus Bora mãe Senão vai ficar de noite Tomar banho Tomar banho Pra descansar Tomar banho Pra descansar Só o Fabiano entrar logo É, menino Segura E a de tirar a camisa Chubaca Chubaca Ai 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 Mas não vem de papai Não Não roubou lá não Não Que que é? Ah Tem esse bico pra mim Vocês é pra roçar de noite Tá me empurrando Empurrando? Não era sua avó Eu tinha que ver de arroz doce Tá perto Tá perto Fecha a porta mãe Solta Ai meu dedo, meu dedo Era mamãe fechar, mamãe Você pode fechar Você acha que eu não vi esse trem aí? Não era que mamãe fechava Tem um dia que eu vim aí Que eu tava cantando Andu, moço Mas passou um Um gaia aqui Raspa no meu olho Deu que fazer pra melhorar Isso é uma máquina, mãe O mais pesado que a gente tá levando aqui É esses machichas aí Tá doido? É a lenda Ô tio Vai dar meia hora de... Meu hein Que é essa? Fabiana fazer o bati E chamar eu com carne Hã? Nigoção Tá um caro, xéu É quando a gente ia pra vereda A gente tá olhada Demora lá não, viu? Aí Vocês vão fazer o que aí, mô? Fernanda vai lá ver Fabiana? É Mas Fabiana vai ver no estilo Vamos vir e mostrar lá, pô Solta aí Não tem almoço A gente passa logo É Ai, queres que ir lá com coca? Hã? Você quer ir lá com coca? Eu? Eu? Vai embora, mãe Você tá com as filhas, não? Hã? E aí Eu? 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 Entre no embalo desse som, apostou tudo pra demais Que o tornado é a sensação que satisfaz Com uma nave de torneço, vou voar na imensidão Diogo Lima vem pro show, toma impressão Então delira, me pega e a sonha amanece Espega, me aperta, me envolve, desce a testa Eu vejo o céu tão maldinho azul, vai na imensidão Então delira, me pega e a sonha amanece Espega, me aperta, me envolve, desce a testa Eu vejo o céu tão maldinho azul, vai enlouquecer Eu aumento logo o som pra ninguém conversar comigo Se eu passo a licenção é uma gritaria conversando Ah, não ia subir lá que na frente não Não vai ser o seu xixi Eu não tô xingando não, saiu É o nome da mulher Sai, bebê É pra falar nada, né, saiu Não, não faz nada Chegamos, negada Mãe já sabe até a manha de abrir a porta já Pera, caião Então galera, esse aí foi mais um vídeo aí Mais um vlog Espero que vocês tenham gostado Se você gostar Curte, compartilha, comenta, se inscreve aí Pra nos ajudar Vamo que vamo Tchau 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 Tchau